Bom dia, que Deus te abençoe nesse momento, que Deus te proteja, que Deus te guarde, eu venho aqui te abençoar, eu venho aqui falar de um Deus que pode transformar a vida de todas as pessoas, se você está aqui, porque Deus quer falar com você, e eu vou estar orando por você, vou estar te abençoando, vou estar reclamando a Deus pela sua vida e pode ter certeza, Deus ele não te desampara, Deus ele não esquece de você, Deus ele não te abandona, Deus ele nunca te deixará sozinho, a Bíblia diz que pode até uma mãe se esquecer do filho que mama, mas o Senhor jamais se esquece de nós. Por favor, deixe o seu nome para a oração, já escreve nos comentários se você desejar, ou já faça o seu pedido de oração também, e se inscreva de uma vez no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal, e deixe o seu joinha para que o YouTube mande para mais pessoas, esse momento profético aqui, desta manhã. Todos os dias estamos aqui te abençoando, pedindo que Deus ele te fortaleça, pedindo que Deus ele te renove, pedindo que Deus ele venha sobre você. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor quer que eu te dê essa palavra, depois eu vou orar, daqui a pouco eu vou orar, mas escute o que Deus quer falar com você. Mas recebereis poder. Poder, no original da Bíblia, no grego, no hebraico, significa dínamos. E dínamos quer dizer dinamite, ou seja, o poder de Deus vem como uma dinamite que explode dentro da gente, que nos faz queimar pela presença de Jesus, que nos faz queimar por querer Jesus, que nos faz queimar por desejarmos ter Jesus conosco. O poder de Deus, ele é lindo. Então, em Atos 8 diz, mas recebereis poder. Como é que eu recebo esse poder? O texto continua dizendo, Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é aquele que fala aos nossos ouvidos. O Espírito Santo, ele é que intercede por nós diante de Deus. Você, porventura, já foi fazer alguma coisa e uma voz soprou no seu ouvido assim, não faça isso. E você fez o de errado? Sabe quem é aquela voz que soprou no seu ouvido dizendo, não faça isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Tenha o seu ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Mantenha o seu ouvido atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Mantenha o seu ouvido aguçado para que o Espírito Santo fale com você. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo nos aconselha. O Espírito Santo nos dá uma luz. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Quando o poder de Deus vem, quando o Espírito Santo de Deus vem, você se torna testemunha de Jesus. A testemunha é aquela que produz provas da verdade. A testemunha é aquela que diz, eu estava lá, eu vi acontecer. Ei, você será um produtor de provas que Jesus vive. Você vai ser uma testemunha viva dos milagres de Deus. Você é uma testemunha de tudo que Jesus faz pelo ser humano. Você é uma testemunha. Olha que coisa linda. A palavra Cristo. Jesus Cristo. Quando Ele fala que nós seremos testemunhos, nós seremos pequenos cristãos, cristos, cristãos espalhados pela terra. Você é um pequeno cristão espalhado pela terra para testemunhar das maravilhas de Deus. É muito lindo isso. Então, a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo. É que o Espírito Santo te inunde, é que o Espírito Santo te enche, é que o Espírito Santo te reanove. É que o Espírito Santo te fortaleça, é que o Espírito Santo te envolva com a glória, com a presença, com a unção e com o poder dEle. Recebe essa oração. Recebe essa palavra profética na sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele fortalece o fraco. O Espírito Santo, Ele levanta o caído. O Espírito Santo, Ele traz fogo para quem está frio. O Espírito Santo, Ele gera avivamento para quem está vivendo uma vida de distanciamento. O Espírito Santo, Ele te motiva. O Espírito Santo, Ele te renova. O Espírito Santo, Ele te reconstrói. O Espírito Santo, Ele te leva a um nível mais profundo na experiência com Deus. Vamos orar? Deixa aqui o seu pedido de oração. E a minha oração, nesta hora, é para que você seja cheio do Espírito Santo. É para que você seja cheio da presença de Deus. Vamos orar? Receba essa oração. Pai, eu oro neste momento, declarando que o teu Espírito Santo vai estar enchendo, vai estar levando a transbordar. Recebe agora a presença do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo. Recebe agora o toque, o Espírito de Deus, o Espírito maravilhoso. Renova. Transforme cada um que está comigo nessa oração em testemunhas vivas. Libere poder, libere graça, libere virtude. Libere renovo, reconstrução. Libere agora fortalecimento. Libere agora, receba em nome de Jesus, poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus, milagre de Deus, renovo de Deus, presença de Deus. Sobre a sua vida, tome posse agora. O Espírito Santo, ele te fortalece. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo também nessa oração. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Tome posse desta graça que está me envolvendo aqui. Que te envolva aí também agora. Que te renove aí também agora. Que te inunde aí também agora. Que te fortaleça aí também agora. Recebe no poder e na autoridade o nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus e seja sempre presente na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço. Pega o link dessa oração. Manda nos grupos do WhatsApp da sua família, das pessoas que você conhece. Para que elas possam também ser alcançadas. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. Todos os dias eu olho às 5 da manhã e às 18 horas. E a live fica gravada para quem estiver acompanhando em algum outro horário. Tá bom? Um abraço. Fiquem na paz.